Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte de um advogado de 87 anos em julho no centro da capital. Carlos Alberto Ferreira foi preso na última sexta-feira na zona sul de Manaus. Para a polícia, ele participou do latrocínio roubo seguido de morte do advogado Gilson Guimarães Laje, de 87 anos, no dia 8 de julho. A participação do Carlos foi ter amarrado o advogado logo após o Rafael ter enforcado. E a partir daí, eles resolveram recolher todos os pertences, vários relógios, como já foi apreendido pela equipe da DRF. Ele ficou com 600 reais em espécie e logo após terem matado a vítima, fugiram. Com a prisão de Carlos, a polícia encerrou as investigações sobre esse crime. É que antes dele, outras duas pessoas, também suspeitas de participação no latrocínio, já tinham sido presas. Rafael Queiroz dos Santos, o mentor do latrocínio, foi preso no dia 10 de agosto. No momento que ele bateu na porta, o advogado, conhecendo, abriu normalmente e foi aí que eles anunciaram o roubo. Segundo o Carlos, aqui no depoimento, ele fala que não eram para matar, só que o advogado, mesmo pelo fato de ter uma idade elevada, reagiu ao roubo, tentou empurrar os assaltantes. O outro suspeito, Jonathan Santos, foi detido dias depois do crime. Na época do latrocínio, os três roubaram joias, relógios e dinheiro. Parte dos objetos foi recuperada e devolvida à família da vítima. O restante, o trio trocou por drogas. Carlos era foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por roubo. Ele já está à disposição da justiça. Começou hoje a greve dos bancários em todo o país. Eles pedem reajuste salarial. Aqui no Amazonas, 40% das agências já pararam as atividades. Hoje, as agências bancárias amanheceram assim, lotadas. Quando o seu Carlos chegou aqui, descobriu que o atendimento estava suspenso. A gente está tentando, nós já viemos de uma agência lá, da TFED, de lá para cá, mandando a gente vir para cá. A gente fica no ping-pong, sem necessidade, um banco desse do governo federal. Uma coisa absurda, né? A paralisação começou no centro da cidade, porque aqui a demanda é maior. Aqui são 22 agências e todas em greve. A confusão foi tão grande que nesse banco a polícia militar foi acionada. Houve uma reclamação por parte dos clientes que estavam aqui dentro. Eu acho que numa hora dessa a pessoa fica com nervo afro da pele. Mas eu acho que não era motivo para a polícia militar vir aqui e estar dando explicação. Já em outras agências, os clientes estavam todos do lado de fora. O movimento é nacional. A categoria pede a contratação de mais funcionários. Mas o principal motivo é o reajuste salarial. Os bancários querem um aumento de 14,78%. Na realidade, a greve aconteceu por essa proposta indecorosa que a parte patronal fez, que é a Federação Nacional dos Bancos, que é o sindicato patronal, que ele trouxe uma proposta de 6,5% de reajuste com um abono de 3 mil reais. O pedido da categoria está 14,78%, que é a reposição da inflação, mais 5% de um ganho real, que capitalizando, teoricamente, daria 15%. Está muito distante. E hoje, os principais prejudicados foram os aposentados, que não conseguiram sacar o benefício. Nós, aposentados, que trabalhamos tanto, e daí? Que situação que nós ficamos? Chega o banco, tudo feito, está aqui, ó. A greve indeterminada. A greve não pode ser. É absurdo. Pelo menos tem que ter 50% funcionando. Agora 100% é absurdo. E para tirar o dinheiro, seu Edno veio nessa loteria que estava lotada. O rapaz me disse que hoje está em greve, está fechado. Aí eu vim para cá. É descontado 20 reais. E para os clientes não ficarem prejudicados, uma das alternativas é fazer os pagamentos pela internet e pelo telefone. As questões básicas do cliente, eles podem fazer via internet ou caixa eletrônica. O que não está funcionando, realmente, é o acesso às agências. Em Manaus, cerca de 1.500 bancários já aderiram à paralisação. A expectativa é até que o fim da semana este número aumente. Mas enquanto nada se resolve, a população precisa esperar. O juiz do pleito de Quari, Fábio Lopes Alfai, impugnou as candidaturas de Adail José Figueiredo Pinheiro para prefeito e de Maiara Monique Figueiredo Pinheiro para vice. Os dois são filhos do ex-prefeito Adail Pinheiro. Segundo o juiz, a impugnação das candidaturas deles seria para evitar a monarquia eletiva e a perpetuação da dinastia familiar na cidade. O indeferimento dos registros foi publicado hoje, mas ainda cabe recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.